Música E o RONULU MAGLA RESISTA E ASSISTEMA COMISSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA MEBAC SUBAS SALÁRIO MENÇAL Terça-ne presidente de Comissão de Função Pública na equipa ao encontro do primeiro-ministro Karela Salana Guzmão onde apresenta o resultado do diagnóstico do funcionário público com a força de trabalho e a linha de ministérias no plano de reforma de administração pública baseado no resultado do diagnóstico, o que a Comissão de Função Pública detecta se o controle do funcionário público será também o sistema de função pública resiste a funcionária motoc de RONULU MAGLA RESISTA E ASSISTEMA COMISSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA Então, quando temos o diagnóstico, primeiro temos o controle do tamanho do total do funcionário público de RONULU MAGLA RESISTA E ASSISTEMA COMISSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA Primeiro, a situação segunda é que tem problemas de salário entre o ministério e o ministério do Cielo e diz que tem a definição do salário do Cielo e tem problemas de salário do Cielo e o ministério do Cielo e o ministério do Cielo RONULU MAGLA RESISTA E ASSISTEMA COMISSÃO PÚBLICA e o ministério do Cielo e o ministério do Cielo e eu coloco e tem problemas de salário do município e o que continuou o náfat do Cielo e o DrT para que eu coloco o cielo e o Cielo também O Estatuto de Função Pública sempre foi medido. Por exemplo, se não está matando, consequências de ser mania reta. Nelhado, serviço, loros, consequências de ser mania reta. O Estatuto de Função Pública descreveu o Estatuto de Função Pública. Tire dados do total funcionário público e do Timor-Leste a muito carinho, 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 composto do funcionário permanente e do funcionário agente de administração. Agostinho da Costa, Marito da Costa, Xêmen.